Não é todo mundo que morre de amores pela sogra, mas esse parece ser o caso de Bruna Marquezine. Pelo Instagram, a atriz escreveu uma mensagem bem carinhosa para a mando amado Neymar, Nadine Gonçalves. Amo vocês, escreveu a Catarina de Deus salve o rei. O comentário veio em uma foto em que Nadine postou da atriz com a Rafaela Santos, irmã do craque da seleção brasileira. Lindas, dizia a legenda de Nadine Gonçalves. Bruna Marquezine cuida do visual antes de encontrar Neymar na Rússia juntas. O trio de mulheres da vida de Neymar estiveram na Arena São Petersburgo para conferir a vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre a Costa Rica, pela Copa do Mundo. Rafaela e Bruna chegaram a voar para a Rússia juntas na última quarta-feira, 20, para dar uma força ao principal atleta brasileiro. Ao que tudo indica, Bruna Marquezine parece ter uma ótima relação com a família e com os amigos de Neymar. Impossibilitada de assistir no estádio a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Morena chegou a curtir a partida contra a Suíça entre os amigos do Amado, no Rio de Janeiro. Neste fonte com, vírgula data tem a poste lideronxangenslid igual apóstrofo apóstrofo.